Música Fala galera, beleza? Hoje eu estou com o TSR 5 Estou dando uma dica aqui, cara, de como eu faço a estrada acompanhando os trilhos Cara, tem muito lugar que a rodovia segue os trilhos Então eu vou fazer um exemplo aqui, galera Eu vou começar aqui fazendo aqui, ó, com um trilho de 100 metros Certo? Coloquei, apertei F Aperto F que ele vai nivelar o terreno E vou colocar aqui uma reta com a rampa A princípio aqui, galera, já vou fazendo outras dicas aqui Eu coloco aqui, ó, e aqui onde está certo, ó, em step eu coloco 1.0 Tem que ser o ponto, 1.0, certo? Vou aqui, tiro, opa, seleciono aqui minha linha, vou tirar ela, vou colocar de novo O aperto R, coltron esquerdo, 8 do teclado numérico, ó, vocês podem ver que eu estou aumentando ela, ó Aqui está em nível, ó, então, ó, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7 Vou colocar aqui 1%, ó, você pode ver que ela está acima do nível aqui da terra Apertei o F Ela já normaliza aqui com a terra E já vou colocar uma curva aqui De raio, de 100 de raio aqui, ó Aperto o X, ó, o X eu consigo mover as curvas Eu vou colocar aqui 1% também, vou colocar 1.5 Pra ficar, pra vocês verem a diferença que vai da terra, ó E vou colocar uma curva bem fechadinha Aqui você já pode ver, ó, como que vai subindo, subindo Vou colocar uma curva de desvio Ela chama End End.10 Mesmo esquema, ó Vou colocar ela, ó, já 2%, 1.5% de rampa Vou fazer aqui a curva Bem fechadinha pra vocês verem como que a estrada vai ficar Ó, 1.5% Ok, beleza Só pra vocês verem como vai ficar aqui a estrada Entendeu que dá pra colocar ela no nível E como que eu faço a colocar a estrada, galera? Primeira coisa pra estrada está aqui, ó Rodes Né, você tem vários aqui, ó Quem tiver o TSR e o X-Tracks instalado, M-Tracks Eu costumo usar, cara Nessa roda aqui Eu usei essa aqui, quer ver, ó SR Que é a estrada de terra, ó SR Dirt Deixa eu só achar ela aqui, galera É muita estrada aqui, ó É muita estrada aqui, ó Usei essa aqui, ó De... Quatro mãos, né Vou colocar aqui pra vocês verem Não é essa aqui, não Pera aí Opa, eu fui na hallway Essa é de 2 aqui, ó Cadê, cadê, cadê Eu gosto de usar aqui, ó 10 metros, tá vendo? Engraçado, não Não é essa aqui, não Pera aí que eu vou achar elas aqui Pera aí Pera aí que eu vou ter que abrir Ah, tá Galera, é... Eu tô em outra rota Agora que eu lembrei Então, vamos aqui, ó Rode Rode 4, 10 metros Eu quero usar uma de 2 metros De mão e... Né, 2 metros não De mão e contramão Que é o Rode 2 Tá vendo, ó Pra ser... Então, cara O normal a gente era colocar aqui E apertando aqui Mas tem um jeito mais fácil de fazer, cara Tu vai abrir aqui, ó Auto present Desses três risquinhos aqui, ó Você tem... O translate to office Que é o X Esquerdo Pra cima Pra baixo E o auto placente O auto placente Ele coloca automaticamente O cenário pra você aqui E o que a gente vai... Outra coisa aqui Interjet A gente vai colocar apenas em tracks Que vai seguir a linha E aqui, ó Onde tem 50 metros Se eu colocar aqui, ó Tá vendo, ó De 50 metros Ele vai dar esse espaço Pra deletar É só você apertar Leste Implicente Objetos Apertou, delete Ele vai deletar todo Porém, se você já colocar Outro em cima Sem deletar Você não consegue deletar Tem que ser manualmente Eu vou colocar, ó 10 metros E aqui, ó Margem esquerda Eu coloco 10 Menos 10 Tá vendo, ó Coloquei menos 10 Deletei Se eu colocar 10 Vai ficar do outro lado Certo? Ah, vamos supor Que a estrada Tá bem perto aqui Da ferrovia Eu coloco 5 Agora vocês vão observar Que ele colocou automaticamente Ele vai subir o nível O nível certinho Nas curvas, cara Ele fica meio assim Meio ruimzinho aqui, ó Eu coloquei uma curva Bem fechada aqui Mas se a gente deletar E colocar menos 5 Talvez pode dar certo Tá vendo? Ele fica mais ou menos aqui, ó Ele conserta em cima Beleza Aí eu aperto aqui em Select, ó Não tá o azulzinho em cima Tem que ter um azulzinho Pra você poder colocar os carros Pra circular Outra dica que eu falo aqui Você aperta em cima Você aperta Com o botão direito Em cima da estrada Com o botão esquerdo E coloca, ó Select Simular 3x3 E aperta Z Que é isso A estrada toda Vai ter O esquema do caminho aqui, ó Talvez vai dar errado ali Porque eu coloquei muito próximo Essa curva muito próxima Eu não gosto de usar Esse esquema aqui De De automático, não Que não fica legal, cara Carro espior É os carros da sua rota Deixa eu ver se vai chegar até lá Tá vendo, ó Felizmente não dá certo Quando eu coloco muito próximo assim, ó Coloquei aqui, ó Vou apertar aqui Peguei Ele vai chegar só nessa curva aqui Porque Ficou muita estrada Em cima da outra Deletei aqui De novo E agora eu vou fazer aqui Do jeito que eu faço Que eu gosto de usar De 10 em 10 metros Coloquei Peraí Vamos lá Aí, hold Vamos ver se vai dar certo aqui, ó Acho que agora vai dar certo aqui, ó Vou lá em carrospear Só deu aqui Só até pertinho aqui, ó Mas esse é um exemplo Que eu estou dando aqui Porque eu usei muita curva Não tão fechada Quanto Igual aqui Nesse exemplo Que eu estou fazendo aqui Eu usei muita curva assim, ó Quer ver, ó Deixa eu fazer aqui, ó Uma mudança Vou tirar essas curvas Que eu fiz aqui, ó Fechada Se você usar uma curva Com raio maior Igual aqui Vou te colocar aqui Um raio menor Que eu usei muito Na ferrovia do aço De 1.000 metros 2.000 de raio Aqui, ó Vou colocar a rampa aqui, ó Vou colocar a rampa até maior aqui, ó Eu uso a estrada de 10 metros E esse esquema aqui, galera Coloquei, ó Isso aqui foi de 4 Peraí E agora eu vou colocar aqui, ó Aquele esquema Aperto em cima da estrada Botão direito Esquerdo Direito E aperto o Z E aperto o Z Que aí seleciono para o carro Para poder colocar o Car Spirit Aperto aqui e vou arrastando Tá vendo? Agora eu consigo trazer até o final da minha estrada Que é o recurso que eu uso Até você colocar mato Dessa forma também Fica bem legal também, galera É um recurso que eu uso, tá? Tá vendo? Os carros passando E também dá para você colocar Por exemplo Eu vou colocar aqui Mais distante Vou colocar Menos 15 Que aí você vai observar, ó Opa, peraí Vou selecionar a estrada Tá vendo, ó Tá mais distante Se a estrada for mais distante ainda Vou colocar aqui Vou exagerar Vou colocar 50 metros Tá vendo, ó E aqui é o esquema A estrada ficou, ó Sem chão Clicou em cima Botão direito Selecionou Tá tudo selecionado aqui Eu faço de novo E aperto o F Tá vendo, ó Apertou o F Ele levanta O terreno Beleza? Espera aí Uma dica assim Que eu usei Espero ter ajudado aí Beleza? Valeu e obrigado aí E o câmbio final do ditão Fui!